Como a gente estava falando logo no começo, você falou, ah, eu falo com Deus assim, e eu te falei, porque tem gente que é reprimido, e as pessoas são reprimidas por um motivo, tem um porquê, porque elas projetam em Deus a figura de pai que elas tiveram em casa, então quando elas tem uma figura de pai extremamente repressora, elas projetam essa figura em Deus, eu não tive essa figura repressora, então quando eu me relacionei com Deus, comecei a conhecer a Deus de verdade, foi muito rápido, voei na presença de Deus, porque eu não tinha nenhuma repressão, né?